Fala galera que eu falei que estamos aqui no nosso sexto episódio da nossa série de Bully Nosso último episódio Eu esqueci Esse cara sempre esqueceu do último episódio Offline Pra quem não sabe, Bully é tipo um GTA de escola, né? É tipo isso, é tipo isso É tipo um GTA de escola Só que legal Essa aí é o início do game Agora vamos iniciar o Bully Aniversário de Tietchan Porque é o aniversário de 10 anos do jogo, velho E esse jogo foi lançado em 2016 Para o Android Nossa, velho Olha essa mulher Tá puxando feio A orelha do cara Começar a rolar Eu sou burro, velho Tinha que salvar o Halloween Ah não, cara Eu vou ter que... Galera Voltei agora Vamos lá Colocar o professor Colocar o cocô e o fogo E salvar Não, primeiro preciso de vida Pra não morrer Ah não Eu tive que... Coisinha difícil Aí, vamos abrir E salvar E ponto Eita Não, 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 não Vaza Aí, sete Pocaria tem um ali Ai, pocaria Eu não tenho save Pocaria Eu não estou linda Porcaria vai, vai, vai Vai, vai, vai Porcaria me achou Não, não, não Eu não tô à venda Fique Porcaria, porcaria 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 Pegaram Ai, vou salvar Tá, vou ver se Pode jogar um jogo Ah não, você tá de brincadeira né mano Tu pode jogar um jogo de dentro de outro jogo Mano, como isso é possível Ah tá Nossa, isso é muito ruim Não, não gosta desse jogo Ele é chato E eu gastei dinheiro à toa com ele Tá, vamos lá Vamos lá Vamos lá O que você disse? Não, não, não Não, não, não Fugir 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 Nossa, eu tenho que encontrar um lugar Não Não, chega para quebrar as abóboras Que quebrar as abóboras Que quebrar as abóboras é o nosso objetivo Tá pra quebrar as abóboras Tá pra quebrar as abóboras Meninas Tem lá Opa, aqui tem E o que? Mano, o que aconteceu, velho? O que aconteceu? O que aconteceu? Sério, eu não entendi Bora na missão aqui, help Gary Ah, acabou o Halloween, velho Acabou Acabou o Halloween Acabou o Halloween Acabou o Halloween Tá, primeiro acabou Agora vamos aqui Crack Papéis dos personagens Tá prilho, já tem um aqui do lado Acabou o Halloween Surpresa Dá o papel do Melvin Dá o papel do Melvin E aí Nossa, o cara falou para chutar o meu saco Pode chutar o seu Pode chutar o seu Toma Toma, eu disse para a palavra de lutar comigo Porque eu não sou Cara, eu não sou nada do bem Quando eu luto, tá? Essa é a única frase dos caras Tá, já tem um aqui do lado Tá, já tem um aqui do lado Au Pega ele Pega ele Ah Todo mundo pega ele Ah Pega ele Vamos, inspetor Nossa Obrigado Nossa Cara, eu nunca vi os Os inspetores me ajudarem Nossa, eles são do bem Vamos pegar o próximo Pare com isso Esse aqui é lutar, né? Isso aqui é lutar, né? Peguei, falta um Outro tá lá atrás Vou andar de skate É por aqui Tá ali Por favor, vem a Jimmy Nossa Essa aqui é lutar, né Nossa Pegamos, agora vou voltar pro meu Obrigado Você recuperou os documentos Toma, agora me dá Agora dá o dinheiro, Melvin Você mereceu, cara Você passou Nossa, desconto Obrigado, obrigado Não, agora não vou fazer Outra mensagem Nossa, tô com 73 Bora rápido, mano A gente tem que salvar o jogo Bora, bora O que é que tá? É na escola É na escola Vamos salvar logo Salvei Agora vamos encerrar o vídeo Mas galera Este foi o vídeo de Bully Se vocês curtiram Deixem o seu like Se inscrevam no canal Para não perder mais nenhum vídeo E eu recorto E valeu Falou E fui Como librou E aí O show E aí 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 Obrigado.